Este Vaneirão Amor eu vim de longe louquinho para te ver Trago na ponta da língua coisas lindas pra dizer Pra gente não perder tempo enquanto vamos dançando Aproveito pra dizer o quanto estou te amando Compadre pega comadre e vamos pra marcação Só quem sofre o reumatismo que não dança o vaneirão Compadre pega comadre e vamos pra marcação Só quem sofre o reumatismo que não dança o vaneirão Compadre pega comadre e vamos pra marcação Só quem sofre o reumatismo que não dança o vaneirão Compadre pega comadre e vamos pra marcação Só quem sofre o reumatismo que não dança o vaneirão Meu amor estou contente da gente ter se encontrado E vamos aproveitar pra tirar o atrasado Pode deitar no meu ombro e dar suspiros e ás Depois deste vaneirão eu vou falar com teus pais Compadre pega comadre e vamos pra marcação Só quem sofre o reumatismo que não dança o vaneirão Compadre pega comadre e vamos pra marcação Só quem sofre o reumatismo que não dança o vaneirão Compadre pega comadre e vamos pra marcação Só quem sofre o reumatismo que não dança o vaneirão Compadre pega comadre e vamos pra marcação Só quem sofre o reumatismo que não dança o vaneirão Obrigado.